Você sabe a diferença de um katagatame para uma guilhotina? Bom, o Gorda Raya disse que o Josh Hinger, que é especialista em guilhotina, não sabe. Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso. É galera, a Gorda Raya cutuca novamente e mais uma vez, a bola da vez, foi o Josh Hinger, que eu nem preciso falar de qual equipe é, né? Vocês sabem que o Gorda Raya tem um afeto pela equipe da Atos. Se você não sabe, já falei sobre isso aqui no canal, assiste lá. O Josh Hinger postou em suas redes sociais um vídeo com o Kainan, em que ele faz uma sequência e encaixa o que ele chamou de sniper guilhotina. E de lá foi para as costas, se liga aí no vídeo. Mas antes de eu falar sobre o que o Gorda Raya falou, só preciso que vocês saibam, que inclusive eu já falei até sobre isso aqui no canal, que o Josh Hinger é conhecido por ser especialista em guilhotina. Já finalizou muita gente e inclusive tem curso chamado de Hinger Team. Achei da hora o merchan, por sinal. Enfim, o Gorda Raya postou em suas redes sociais dizendo que o Josh Hinger, o suposto especialista em guilhotina, nem sabe a diferença de um katagatame para uma guilhotina. Ele disse que o movimento que o Josh chamou de sniper guilhotina é claramente uma variação do katagatame, já que o ombro está envolvido em 50% do estrangulamento, como todos os outros katagatames. E ainda finalizou dizendo que os experts que ele colocou entre aspas do nosso esporte realmente não tem ideia do que está acontecendo. E claro que eu iria trazer essa bomba aqui para vocês. E aí, isso aí, é uma guilhotina ou realmente o Gorda Raya tem razão? É uma variação do katagatame? Calma, antes de você dar o veredito, claro que várias pessoas comentaram nesse post dele. Disseram que sempre chamaram isso de arming guilhotine, braço na guilhotina. E o Gorda explicou que o braço dentro da guilhotina não inclui o ombro no estrangulamento. Já outros perguntaram por que ele está tão bravo? Ninguém liga para o nome do movimento. Ele então respondeu, beleza, como é que você iria falar para o seu aluno? No treino ou na competição? Faça a coisa? Uma outra pessoa perguntou para o Gorda que terminologia, então, ele usaria para esclarecer qual katagatame está se referindo. Dá montada como tradicional triângulo de mão e algo desse tipo que ele está chamando de variação de katagatame. O Gorda respondeu que o katagatame da montada é o katagatame. Este é um katagatame sentado porque você termina com a bunda no chão. O Darcy Choke é um katagatame invertido. É, galera, e aí? Vocês concordam com o Gorda ou acham que isso é uma guilhotina? Confesso que antigamente eu não me preocupava muito com os nomes das variações, não. Mas realmente um nome para cada movimento, para cada variação, ajuda e muito na hora da explicação, da competição. Mas eu quero saber de vocês, isso aí é uma guilhotina ou uma variação do katagatame? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, galera, vamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei dois videozinhos aqui para vocês e escolhem o aqui, vai. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.